Fala galera, beleza? Rodrigo aqui do canal W-Info e hoje galera chegou o meu celular que eu tô faz tempo aqui querendo ele Quer dizer, eu comprei ele e ele chegou aqui hoje em minhas mãos, vou fazer aqui um unboxing rapidinho aqui pra falar pra vocês E unboxing as primeiras impressões e aguardem que nas próximas semanas vai sair review dele Vai sair como comparação de câmera, de hardware, de tudo, tudo a gente vai fazer um teste profundo nesse celular aqui Pra ver se ele vale a pena, até porque ele é um celular muito, muito, muito barato E vamos ver se vale a pena, beleza? Galera, eu paguei aqui nesse celular, na época, foi 720 reais, não lembro em dólar quanto é que dá, mas só você fazer a conversão aí E outra, ele tá muito mais barato hoje, ontem ele tava 658 reais, você pode até cobrar um cupom com ele até 589 reais A loja que eu comprei esse celular aqui foi na Banggood, paga pra nós E lá eles dão um cupom muito massa, tem cupom que você não paga frete, tem cupom que você tem 20%, 30% de desconto Esse meu aqui ainda consegui 720 reais, mas tem muitas pessoas comprando ele por 580, 650, essa média aí Beleza? Então vamos tirar ele agora da caixa, que eu tô doidinho aqui pra tirar ele E galera, vamos aqui abrir a caixa, mostrar logo aqui o seleno do capeta, assim, eu fui taxado Eu não vou falar o valor, o valor vai tá aí na descrição do vídeo, o valor, vai tá o link da loja que eu comprei Foi a Banggood, paga pra nós E vamos meter a tesoura Viu no plástico bolha Torar aqui, né Cara, eu tava muito ansioso por esse celular, pelo preço que ele tá e pela função que ele tem aí Que no review a gente vai falar mais sobre ele Viu lacrado, cara Será que foi lacrado de loja? Ou foi lacrado que ele já na Banggood lacrou Tiraram depois botaram o lacro de novo Não sei, né, vamos ver aqui Ai, que delícia Aqui tá o celular logo em cima, né Aqui, deixei ele aqui de lado, calma, deixei ele em cima do plástico bolha, né Chegou agora, errei agora, é tenso, né Aqui temos um... Não sei, alguma coisa lá em chinês da ZUK Não, ZUK VIP Eu vou pegar um QR Code aqui pra ver o que merda é isso Aqui na caixa temos... A tampinha aqui tem, ó A chavinha pra tirar o slot do SIM Lembrando, ele é um dual SIM, nano SIM E ele não tem expansão pra cartão de memória Ele não tem um... Aqui temos um carregador Padrão asiático, tem que ir um adaptador Mas pro cara não comprar um celular Por causa do adaptador, só comprar um adaptador Só comprar um adaptador de 4 reais ali no armazém Chuva Deixa eu ver se ele é um carregador rápido E quantos ampere ele é Deixa eu ver 2.5 ampere É um carregador Quick Charge 3.0 Aqui Temos o cabo O cabo dele tem um detalhe bom E não... E não bom ao mesmo tempo Que ele é um USB Type-C USB Type-C USB Eu acho bom e ruim ao mesmo tempo Porque se você esquecer o seu cabo em casa Você já sabe que você vai ficar sem carregar seu celular Isso é um ponto negativo Mas o ponto positivo é que ele passa dados mais rápido Carrega mais rápido, enfim Vou fechar aqui também Na caixa não tem mais nada Muita gente vai perguntar Cadê o fone? As lojas as... As marcas asiáticas elas fazem muito isso Elas tiram o fone já pra bater o celular Tirando o custo Diminui o custo final pro cliente, né? Deixar a caixa aqui que eu quero ver o celular Um quadradão Vou falar um pouco das especificações dele Ele mede... Ele tem uma tela de 5 polegadas por HD Ele... Tem uma câmera de 13 megapixels da Samsung Se eu não me engano E tem um flash LED Não é... Não é dual LED É só LED Só tem um LED Demônio Ele tem um... Tem um botão Home Botão Home que também funciona como... Tem impressão digital E ele tem um pequeno detalhe Que... Ele não tem botões de voltar em multitarefa Ele se... Esse botão aqui serve pra todas as funções Num review a gente vai falar mais sobre isso Falarmos mais aqui embaixo Tem entrada... Entrada P2 Chupa Apple É... A lateral escrita tem nada Em cima tem nada E a traseira dele não tem nada Só tem a câmera do flash né Como eu falei Vou ligar aqui o aparelho né O primeiro boot dele Até eu não sei como é que é Já vi vários reviews Mas o meu é meu né Aqui... A ZUK Pra quem não sabe a ZUK É uma subsidiária da... Da... Da Lenovo Que nem a Motorola agora também Da... A gente vai fazer aqui Vídeo da... Câmera dele Teste da câmera De hardware De... Como ele se... Se sai em jogo Como ele se sai em fotos Em ambientes escuros Claro Até porque ele tem uma câmera De 13 megapixels Da... Da traseira Mas tem um detalhe Ela tem abertura de 2... De 2.1.2 E a da frente é de 8 megapixels Com abertura de 2... 2.0 Depois a gente vai fazer Aquele velho teste Que a gente já fez aqui Com... Com outro celular Que o vídeo vai... Vai sair aí E vai sair Lembrando que eu comprei Esse aqui Esse aparelho na Banggood Por 720 reais Agora vai tá muito mais barato Eu vou deixar tudo aí Na... Na descrição do vídeo O dia do dia que eu comprei E quando foi que chegou Pra quem tá com curiosidade Pra quando é que chega O tempo médio A loja que eu comprei O... É... O cupom que eu ganhei Pra usar E lembrando Banggood pra... Para nós E é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Não deixa de dar aquele like É... Também não esqueça de deixar Sua dúvida sobre ele Que vai ser muito importante E a sua pergunta Pra gente fazer o review dele E é isso aí galera Um abraço Falou!